Olá, colegas do Sumig, meu nome é Antônio Sazar Branco, eu trabalho aqui na pesquisa e desenvolvimento. Eu vou apresentar para vocês o nosso novo produto, que é a Sumig Interitocha, que vem a ser a Sumig Interitocha. A Sumig Interitocha é um dispositivo eletrônico micro-programado, que tem como função efetuar a medição dos parâmetros de soldagem em tempo real e sinalizar ao operador durante a execução do cordão de solda, caso ele venha entregar parâmetros fora dos limites da EPS. Então, eu quero apresentar para vocês o painel da Sumig Interitocha. Bom, o que é necessário para usar a Sumig Interitocha? Inicialmente, tem que ter sido pré-programada com pelo menos um programa de soldagem, tem que ter sido cadastrado pelo menos um usuário e associado a este usuário, este programa, no mínimo. Então, vou fazer o login como usuário 1, vou digitar a senha, que para esse exemplo é 200, e dou OK. E, em seguida, ela vai mostrar quais os programas que estão liberados para este usuário. Para este usuário 1, eu tenho o programa 3 e o programa 0. Posso usar qualquer um deles, vou usar o programa 3. Dou um OK. E ela mostra, na primeira tela, os valores ideais, na segunda tela os valores de alarme, e na terceira tela os valores de corte, o que vem a ser estes valores. Os valores ideais, os valores ideais do cordão de soldagem, 16V, 130A. Valores de alarme são os valores que ele pode atingir durante o processo sem gerar uma peça não conforme. E os valores de corte, os valores que não devem ser atingidos, senão será gerada uma peça não conforme. Então, agora eu vou demonstrar para vocês o funcionamento da Sumig Interitocha. De que forma? Até 1 terço da peça eu vou soldar de forma normal. De 1 terço a 2 terços eu vou soldar com o stick alto excessivo, vou afastar a tocha da peça. E de 2 terços até quase o final da peça, o stick alto curto, vou gerar uma corrente excessiva. E no finalzinho eu vou provocar um corte, eu vou descolar o bico, vou encostar o bico de solda na peça para provocar o corte. E vocês vão acompanhar então através da Sumig Interitocha. Então, vamos começar. Aqui eu estou soldando então com uma corrente, digamos, ideal de 170, 172, 175 a 10. Estou chegando a 1 terço da peça. Agora eu vou gerar um stick alto excessivo. O que a Sumig Interitocha vai fazer? Assim que eu chegar ao parâmetro de limite, chamado parâmetro de alerta, ela vai gerar um alerta no painel. Alerta inferior, quer dizer, eu estou com corrente abaixo do normal e a tocha está vibrando constantemente para avisar o soldador que ele está usando parâmetros abaixo do normal. Nesse caso, o valor de corrente abaixo do normal. Vou continuar soldando. Se eu aproximar e eu voltar à região ideal, desliga o sinalizador, desliga a mensagem no painel e a tocha cessa a vibração. Se eu aproximar excessivamente, que é a terceira parte, eu vou gerar uma corrente excessiva e eu vou gerar os parâmetros de alerta. No caso, aparece de alerta superior. E aqui eu provoquei um corte que gerou a sobrecorrente. Eu posso pegar mais a tocha da encoradação à peça. Nessa situação, não adianta pressionar o gatilho que a máquina não entra em operação. A Sumig Interitocha aportou o funcionamento. Para voltar à execução do trabalho, eu tenho que vir aqui no painel, pressionar o botão OK. Aí, novamente, eu posso realizar o trabalho. Posso fazer o cordão de soldagem. Esse que é o nosso grande diferencial com relação aos dispositivos seminários de monitoramento do cordão de soldagem. A Sumig Interitocha, além de medir os parâmetros e informar na tela o que está acontecendo, ela sinaliza ao operador, através da vibração da tocha, o que está acontecendo. Em resumo, é assim. Parâmetros abaixo do normal é vibração constante. Parâmetros acima do normal, a vibração é intermitente. E se ele trabalhar na faixa ideal, comporta-se como uma tocha do móvel de soldagem. Era isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima.